Sou o João Paulo Mestre e vou estar com vocês todos os dias, de dez para o meio-dia até uma e vinte da tarde com o Balanço Geral. E o time da MDTV em Cristiúma está pronto para levar a você o melhor da televisão regional. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah, essas imagens me remetem a outro tempo, sem me tirar desse tempo aqui. Estou falando do tempo que passamos juntos todos os dias nessa hora e meia. Da virada da manhã para a tarde, na companhia do almoço, no descanso ou da correria do vai e vem mesmo. Cada um conta o tempo do seu jeito. Aproveita da forma que der. Mas hoje a gente conta o tempo de um jeito diferente, do nosso jeito, aqui no Balanço Geral. Estou falando do tempo que passamos juntos. Multiplica esse tempo por mil. Nossa, quanto tempo. É isso mesmo. Hoje nós contamos mil dias juntos nesta hora. Hoje contamos mil edições do programa Balanço Geral. Mil vezes eu comecei e começo de novo dizendo olá, bom dia. E de agora até o Boa tarde, a gente te mostra o Sul do jeito que você conhece. Nesse tempo todo, mostramos que o seu bairro é 10, que a gente anda de amarelinho, faz aventuras, vive nos parques, enche a tela com imagens de tirar o fôlego. Enfim, nesse tempo a gente lê aqui na tela a sua interação. Ah, se sobrar um tempinho, a gente inclusive dança juntos. Afinal, falar de coisa boa, jogar alegria para o ar e te deixar bem informado é a nossa missão. Mil vezes. Muito obrigado, telespectador do Balanço Geral aqui da EDTV Record, Criciúma.